Olá a todos, o vídeo de hoje é um tutorial e mais uma vez tenho uma modelo Hoje estou com a Ana Marta Ferreira O link para a Ana Marta, canal aqui Ela também tem um canal no Youtube E vou deixar para o Facebook e Instagram da Ana Marta Para quem não conhece ainda Muito obrigada, adoro Hoje decidimos fazer um look para olhos verdes A Marta tem os olhos verdes mais lindos de sempre Portanto decidimos misturar Um look para puxar os olhos verdes com rosas e roxo Adoro E muito glitter Muito glitter Glitter, eu não tenho como dizer glitter Não, é glitter A Ana Marta adora glitter, eu adoro glitter Portanto decidimos incorporar um bocadinho os dois E demorámos tanto tempo para fazer este vídeo Não, não foi o tempo que tivemos a fazer o vídeo Foi o tempo para fazer o vídeo Porque eu vou-vos contar que Eu ainda nem estava grávida E nós já andámos a falar Vamos fazer um tutorial, sim, bora, bora Sim, quinta festa Pronto, passados 9 mais 4 13 Ainda engravidou Teve 9 meses de grávida Ou seja, um ano Mais um pouco que um ano Até fazermos este vídeo Engravidaste Ainda não estávaste grávida? Engravidaste Tiveste grávida Tiveste vasquinho E agora vasquinho já tem 4 meses Já tem 4 meses E só agora fizemos Sucesso Choque, amiga Choque Ao contrário Se quiserem que a gente faça mais algum tutorial Digam Se quiserem que a gente faça assim alguma coisa Digam Nós voltamos a juntar Voltamos a gravar Mas esta vez tipo muito mais rápido Não é? Tipo daqui a um ano Sim, não Não vamos demorar mais Outra vez só organizar este cenário Que mais? Pronto, por hoje o look é inspirado em olhos verdes Em tons rosas Em tons roxos E em muito glitter Que ambas adoramos E brincar com glitter para nós é a coisa melhor de seres Olha, Ritinho, eu adoro Estou super feliz Por ficar em cada um Por hoje o look é este Por isso, vamos começar Ora, normalmente quando eu faço looks com glitter ou pigmento Eu faço sempre os olhos primeiro Para todas as quedas de pigmento ou de glitter Que houverem para a cara eu poder limpar Portanto, a única coisa que eu vou fazer na pele É pôr um hydrating primer O da Make Up For Ever Para a pele ficar a absorver o primer E passamos para os olhos E eu aqui peço imensa desculpa Que já está uma parte dos olhos feito Todas as imagens que eu tinha de vídeo Desta parte até aqui eu perdi as Não me perguntem porque estava tudo em preto Mas o que eu fiz Eu depois volto a repetir mais tarde E portanto, dá para vocês voltarem a ver o que é que eu fiz Mas eu só apliquei um rosa matte na arcada Da minha palete da tarte E o roxo escuro também Matte da palete da tarte no canto externo E depois passei para o glitter Peguei no glitter rosé da MAC E pus um bocadinho de fixe plus no meu pincel E apliquei o pigmento em toda a pálpebra Por acaso isto não é um pigmento, é mais um glitter Mas apliquei em toda a pálpebra Não puxo só no canto externo e no canto interno No canto interno vou pôr outra cor No canto externo já está o roxo escuro Depois de ter aplicado o glitter rosé em toda a pálpebra Menos no canto interno e no canto externo Vou pegar no pigmento Whisper Pink Que é tipo um champanhe rosado da MAC E vou passar no canto interno E vou ligar desde o canto interno até ao rosé Portanto para que haja uma transição Desde o champanhe até ao rosé E depois até ao roxo E aqui é quando eu volto a repetir o que fiz no início Vou pegar num pincel fofinho E vou pegar no tom rosa matte Da palete da tarte E vou voltar a aplicar na arcada Para intensificar um bocadinho mais E para esbater as cores todas com os glitters e pigmentos E depois vou pegar um pincel de precisão E vou pegar outra vez no roxo escuro E vou aplicar um bocadinho mais intensamente No canto externo Para que haja também outra vez uma transição Desde o roxo para o rosa Para o champanhe E para que fique mais intenso Depois vou pegar um lápis preto da Wicon E vou fazer uma linha muito fininha Por cima da linha das pestanas superiores E depois vou pegar na sombra roxa escura Que usei no canto externo E vou esbater o preto com o roxo escuro Para que fique com a lana esfumado Não totalmente preto Nem totalmente roxo Assim no meio termo Fica meio esfumado E dá alguma intensidade À linha das pestanas Depois fica só faltar a parte de baixo dos olhos Mas para isso vou fazer agora a pele Para poder pôr o corretor primeiro Vou limpar todas as quedas de glitter E de pigmento que deixei cair Esta ordem faz cada um à sua maneira Eu gosto de fazer assim E depois de limpar Comecei a aplicar a base Usei a Ultra HD da Makeup Forever E apliquei com uma Beauty Blender úmida Em pacadinhas leves por toda a cara Depois para iluminar um bocadinho Usei o Clarins Instant Concealer No tom número 1 E apliquei também com a Beauty Blender Na zona de baixo das olheiras Em triângulo invertido Para dar um bocadinho de luz à cara E iluminar esta zona de baixo dos olhos Portanto a tendência a ficar sempre um bocadinho mais escura E depois fixei não só a zona de baixo dos olhos Portanto onde apliquei o iluminador Como toda a cara Com pó solto transducido Apliquei o Laura Mercier Translucent Setting Powder Que é o que eu tenho usado non-stop Para toda a cara E para os olhos E para todo o lado basicamente Depois peguei a minha palete Da Zoeva Rose Gold Palette Que é uma palete que tem um tom Modulador fabuloso Um blush lindíssimo E um iluminador lindíssimo Portanto eu usei o tom modelador Que é matte E é uma mistura de quente com frio perfeita Apliquei na zona de baixo das maçãs do rosto Típica Para modelar a cara E na zona das têmporas Apliquei também o blush da mesma palete Nas bochechas Para trazer um bocadinho de cor à cara E depois para iluminador Utilizei o Albatross da Narsk Que por acaso é muito muito parecido Ao da Zoeva desta mesma palete Mas pronto É um iluminador branco Com um subtom dourado lindíssimo E traz logo iluminação ao rosto E por fim antes de passar outra vez Para os olhos Dei só um retoque Nas sobrancelhas da Ana Marta Com a Anastasia Beverly Hills Brow Ways E agora sim Já temos as olheiras corrigidas Já temos tudo fixo Tudo pronto Pele feita Já posso acabar os olhos Vou primeiro por eyeliner preto Dentro da linha d'água E depois vou pegar naquele roxo escuro Matte Da palete da Tati Que eu usei no canto externo E vou esfumar este roxo Na linha das pestanas inferiores Desde o início até ao fim Depois mais tarde Vou pegar outra vez No rosa Que usei na arcada E vou esfumar por baixo do rosto Portanto para que seja Preto na linha d'água Roxo e rosa Muito, muito rímel Nas pestanas superiores E nas pestanas inferiores E depois vou passar para os lábios E com este look Tinha que ser um lábio mais nude Lá está Looks assim Intensos nos olhos Às vezes puxam para um lábio nude E a Ana Marta adora Lábios nude Do mais nude possível Portanto eu usei O MAC Lipstick No tom Cramed Nude Que é um nude perfeito Super, super nude E o look está completo Uma pele bonita Lábios nudes E olhos super glittery Cheios de rosas E cheios de purpurinas Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal E partilhar E até ao próximo vídeo Há uns meses atrás Há uns meses Já foi para a Ana e tal Já foi para a Ana e tal Olá Estava em preto Não pode ser assim Mas eu Adoro E eu adoro O que é que vamos falar? Não sei Eu vou falar qualquer coisa Ok, então vá O casquinho está a olhar para nós A pensar que estas Não se calam Estas loucas Estas loucas